Olha que bonitinho, ele está querendo avançar em mim, olha a coisa mais linda, olha que legal, olha que bonito, ele é bonitão, os manchões nas costas, e é um macho ainda, é um machinho, eu vim aqui cravar um bambu aqui, me dedicaram com esse bichinho aqui, é um cabritão bonito, ele é meio novo ainda, não tem chifre, é um machinho, entende, olha, deixa eu ver se ele vai assustar comigo, olha, 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 ele afogou, coisa mais linda desse neném, olha, ficou bravo, bonito ele, que bicho bonito, gente, se inscreva no canal, Márcio Flora e Fauna, aperte o sininho aí, comente, né, e espalha o vídeo aí, né gente, ou vão assistir nosso canal aí, Márcio Flora e Fauna, certinho? Olha a coisa mais linda, né, bonito, né, vou ficar bem no olho dele ali, olha, olha, olha esse cabritinho aí, olha aí, e ele tem velha comigo, ele tá me manjando, tá vendo? Tira o olho de mim não Vou chegar mais perto dele Qual é a reação dele Olha, ele quer correr Quer vazar Olha ele com ação Olha ele olhando Ele está sentindo assim que pode Ele está com medo de mim Ele gostaria de me atacar Estou afastado dele Ele é muito bonito Correu Correu Ai dele Vaso Correu Correu Se mandou